E a polícia prendeu hoje um homem suspeito de matar a esposa a facadas na Zona Leste de Manaus. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Edmilson Santos Silva, de 52 anos, confessou o crime. Em depoimento, ele afirmou que matou a esposa logo depois de manter relação sexual com ela. Após a relação sexual, ele falou que ela pegou no sono, ele foi até a cozinha, pegou uma faca de cozinha, e a gente feriu um golpe no pescoço. Ele afirmou ainda que cometeu o crime porque perdeu a cabeça, já que não aceitava o fim do relacionamento de 23 anos. Segundo Edmilson, a esposa Maria do Carmo, de 46 anos, já havia dito para ele que estava se envolvendo com outro homem. De acordo com a polícia, depois do crime, Edmilson ainda tentou o suicídio. Ele apresenta um corte na região do abdômen, ele não explica como foi esse corte, ele não lembra. E ele tomou alguns remédios para tentar contra a própria vida, mas foi salvo a tempo e não conseguiu êxito. O acusado vai ser levado para uma audiência de custódia e deve responder pelo crime de feminicídio. Ficando comum isso, né? A Polícia Federal apreendeu 690 quilos de droga em Maraã, interior do estado. Já aqui na capital, homens foram presos depois de denúncia de venda de drogas em um táxi. O repórter Fred Rocha tem os detalhes. A Polícia Federal conseguiu apreender 690 quilos de droga. Os entopecentes estavam escondidos em um barco pesqueiro, nas proximidades do município de Maraã. Quatro pessoas foram presas e levadas para o presídio de Tefé. Segundo a polícia, a droga tinha vindo da Colômbia. Os suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Em um outro caso registrado, dois homens estavam entregando droga em um táxi na zona sul de Manaus. Assim que os policiais chegaram ao veículo, não encontraram nem o acusado, também nem o entorpecente. Foi quando eles decidiram vasculhar uma casa onde a droga tinha sido entregue. Quando chegou lá, também não havia ninguém, mas conseguiu apreender os 6 quilos de droga. No momento que os PM se preparavam para ir embora, apareceram dois advogados que disseram que ia levar o táxi a pedido de um cliente. A polícia então decidiu levar para a delegacia. Tanto os advogados que não tiveram os nomes revelados, quanto também a droga. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Agora, olha só essa notícia. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na zona centro-sul aqui da capital. O detalhe é que eles embalavam as drogas com etiquetas das principais facções criminosas da cidade. Samuel Moraes, de 22 anos, e Lidiane Duarte, de 20, embalavam e rotulavam as drogas com os símbolos das duas principais facções criminosas da capital. E ainda comercializavam o entorpecente em dois bairros da zona centro-sul. Ele já recebe esse material personalizado. E a maconha, que também foi apreendida, ele recebe, só que ele mesmo é que faz o embalo e a separação dessa maconha. Samuel já vinha sendo investigado há um mês. A polícia o abordou na esquina da casa dele, onde ele já estava comercializando a droga. Com ele foi encontrada uma certa substância de maconha do tipo skunk. Ele informou onde havia mais drogas. Ele foi conduzido até a casa dele, até a casa onde era guardado esse material entorpecente. Ele mesmo bateu na porta e foi recebido pela namorada dele. E aí, no momento, a gente foi fazer a busca no interior da residência e encontrou dentro de um armário, próximo à cama, todo esse resto de material entorpecente. Foram encontrados com o casal 156 papelotes de drogas entre maconha do tipo skunk e ox, além de uma balança de precisão e material para o refino. O casal foi levado ao 23º DIP, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E a Manaus Ambiental informou que nessa quarta-feira, amanhã, o serviço de abastecimento de água será suspenso de 6 da manhã até às 4 horas da tarde, em 70 pontos da capital. Sobre esse assunto, vamos voltar agora a conversar ao vivo com a Mariana Rocha, né? Vai explicar melhor para a gente. Mariana. Olá, Marcela. Mais uma vez, muito boa noite. A gente está aqui na subestação da Ponta do Ismael, na Compensa Zona Oeste de Manaus, para falar sobre essa questão da falta de água, né? Quem não tem poço artesiano em casa, amanhã... Aliás, hoje ainda pode preparar para encher aí o balde, os vasilhames, porque amanhã vai faltar água em quase toda a cidade. Quem fala com a gente sobre isso é o Felipe Poli, gerente de distribuição de água aqui da Manaus Ambiental. Muito boa noite. Então, amanhã, 70% da cidade sem água. Qual o motivo? Boa noite. Na verdade, amanhã a gente vai fazer uma manutenção aqui na Ponta do Ismael. Aqui a gente tem duas estações de tratamento que abastecem hoje 70% da cidade. Essa manutenção, a gente tem que parar o fornecimento de energia aqui para a Ponta do Ismael para a gente fazer uma manutenção na subestação. Então, a gente tem que fazer essas manutenções de dia por conta de ser uma manutenção elétrica em rede de alta tensão. Por segurança, a gente tem que fazer isso de dia. Ah, tá. Então, a noite não vai ser feita por conta dessa questão elétrica. Exatamente. A gente vai fazer essa manutenção amanhã, a partir das 6 da manhã, e retorna com o sistema às 16 horas. Agora, é interessante falar, Marcela, que volta às 16 horas, mas a água na nossa casa não vai chegar exatamente às 16 horas, não. Não é isso, gerente? Na verdade, as áreas próximas aqui da Ponta do Ismael, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, vão conseguir receber água mais cedo. Mas lá na Zona Norte, por exemplo, só na madrugada, é isso? É, exatamente. A água sai aqui da Ponta do Ismael, aqui na Compensa, e ela sai bombeada para várias áreas da cidade. Então, para chegar a água na Zona Norte, ela tem que passar pelo Campos Elíseos, passar pelo Mundo Novo. Do Mundo Novo, ela chega até o Monte das Oliveiras, para depois ser bombeada para o Nova Cidade, que é o ponto mais longe que a gente tem da Zona Norte. Então, essa água vai estar estabilizada no decorrer da madrugada. Então, logo que a gente volta com a estação às 16 horas, os bairros mais próximos daqui já começam a receber água às partes mais baixas, mas as partes mais altas dos bairros e as partes mais longes, como a Zona Norte, a parte da Cidade Nova, vai receber água só no outro dia. A água deve chegar com mais qualidade? Exatamente. Essa manutenção que a gente está fazendo é para garantir esse fornecimento contínuo para todo mundo. Então, tem que parar e fazer uma manutenção para garantir isso. Então, é uma manutenção que a gente faz anualmente. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada por ter nos recebido. Uma ótima noite para você. Está aí o recado. Dona de casa, então, tem que encher aí o balde, as vasilhas, né? Para amanhã tomar, como diz o caboclo famoso, banho de cuia, viu, Marcela? Porque não vai ter água na torneira até às quatro da tarde, não. Aqui na Zona Oeste, Compensa, São Raimundo, lá na Zona Centro-Oeste, onde eu moro, Dom Pedro, Alvorada, Campos Elísio, Esquícia, Zona Sul também vai faltar, Zona Centro-Sul só não vai faltar na Zona Leste. Parte da Zona Norte também, boa parte da Zona Norte, não tem água nessa quarta-feira. É bom se preparar, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha ao vivo, lá da Zona Oeste, aqui da capital. Depois do intervalo, você vai ver que começaram as trocas de alimentos por ingressos para o treino de Brasil e Bolívia pelo futebol feminino, lá na Arena da Amazônia. A gente volta já, já. 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 Obrigado.